Salve, salve rapaziada, eu sou o Fernando começando mais um vídeo do meu canal rapaziada Hoje é dia de começar a envelopar o R34 do Renato, mano Esse carro ele tá aqui já faz muito tempo, já era pra ter começado a envelopar faz tempo Porém, a gente pediu o material e o material veio errado, rapaziada Aí eu fiquei fazendo outros carros, fiz o carro do Thiago E mano, chegou a vez de fazer... Mano, ficou tanto tempo aqui, ó, pra vocês terem ideia, o carro tava lavado Agora já tá cheio de pó, de tanto que ficou, mano Eu fui fazendo do Thiago, inclusive tá até aqui os adesivos do Thiago pra terminar o projeto dele Porque ficou azul bebê, mas ainda não tá pronto Esse aqui é o resto do adesivo pro final do projeto dele Mas o foco essa semana vai ser o Skyline Enquanto isso, o Thiago vai curtindo o carro dele e o azul bebê pra depois a gente terminar o projeto de verdade Então, ó, mano, já tá inteiro desmontado Favorei já desmontou tudo, né, filé? E aí, será na boa? Delis? Eu sei como é frustrante você trabalhar o dia inteiro pra no final do dia você ganhar uma merreca, rapaziada Mas hoje em dia você pode se tornar um trader, mano, com apenas meio período Mano, você vai precisar apenas de um celular, internet e um pouco de dedicação, rapaziada E nossa parceira de hoje é a OctaFX, que ajudará a todos num novo negócio Sem você se desprender do seu trabalho principal, mano, do seu hobby E ganha dinheiro na OctaFX com negociações de moedas, criptomoedas e outros Ah, mas você não sabe como que funciona o mercado financeiro? Mano, calma lá que a OctaFX tem todos os materiais educacionais pra te ensinar como que funciona, certo? Mano, e o melhor de tudo, você tem uma conta demo, onde você consegue treinar com dinheiro virtual E assim que você perder o medo, você realmente operar na sua conta real na OctaFX E ó, eu vou dar uma dica pra vocês, hein Aproveitem o máximo que vocês ganham na OctaFX Porque lá é 0% de comissão, rapaziada Mano, e tem as melhores condições do mercado E o melhor de tudo, mano, você pode depositar e sacar no Pix, rapaziada Então o bagulho que cai na hora é papum, prilito, pão doce Então é isso, rapaziada Faça seu cadastro na OctaFX Utilizando o meu cupom aqui que tá aparecendo na tela CORONADO100 E bora lucrar junto comigo na OctaFX Ó, vou falar um bagulho pra você De verdade, mano Esse aqui Desafio Esse, eu te garanto Eu te garanto, ó Tipo assim, eu quero que você envelopa E depois que você terminar, eu quero que você me fala Esse foi o carro mais difícil que você fez na sua vida Mano, esse foi o carro mais difícil que eu envelopei na minha vida Juro Tá dando medo Eu juro, viado Eu juro por tudo Vai ser o carro mais difícil da sua vida, mano Não tem, não tem como, mano É, mas na época que eu envelopei eu fiz tudo desmontado também Desmontado a para-choque Aquelas peças lá também estavam todas desmontadas Mas mesmo assim, viado, o bagulho é muito raro O resto do caracinho é muito raro O para-choque é horrível, mano Ô, essas partezinhas aqui de dentro Você tem que fazer, tipo, antes, tá ligado? E é muito ruim fazer isso aqui É muito ruim Você tem que fazer certinho Porque senão ergue tudo, mano Imagina Todas essas entradas antes Pra depois você colocar o para-choque O farol dá trampo muito, mano Porque não dá pra fazer emenda Outra coisa que pode acontecer também Que se acontecer, fodeu Porque o adesivo veio contar Mano, esse para-choque Tipo assim, se você parar, o carro ele tá inteiro azul E o para-choque ele é preto Por quê? Ah, porque ele é de plástico? Não, ele é de ferro também Porém, isso aqui eu que pintei de preto Na época que eu fui envelopar Porque o adesivo não tava grudando Tava saindo a tinta Aí eu peguei e pintei inteiro de preto Pra o adesivo grudar na tinta Em vez de grudar na lata E aí se sair a tinta, fodeu, mano Fodeu Não tem mais como fazer O adesivo é incontado Então esse para-choque é muito foda, mano Qual que é a outra coisa? Ah, eu acho que é só Tipo assim, que dá medo É o para-choque, né? O para-choque é hard, viado Juro É, do resto delas Então, rapaziada Se liga só, mano Acabou de chegar O novo adesivo do R34 Mano, eu tinha pedido uma vez E veio uma cor tipo um bordô Pastor, põe a foto na tela aí Do adesivo que tinha vindo pra gente Mano, esse adesivo veio em São Paulo, rapaziada Eu esperei por ele uma semana E quando chegou Era a cor errada Até mostrei pro Renato, você ligado? Que o Renato já descobriu faz tempo Que eu ia fazer o carro dele Que isso aqui não era pra ele saber Era pra ser surpresa E o Renato, ele falou assim Mano, nada a ver com essa cor, tá louco? Se você for fazer de vermelho Faz o vermelho certo E até eu achei nada a ver a cor que tinha vindo E agora chegou, sim A cor de verdade O vermelho Ferrari, mano Esse aqui é um vermelho Ferrari De verdade mesmo O brabo, mano Esse adesivo aqui, ó Ele é um dos adesivos importados Que eu uso, tá ligado? Tipo Aqui é a parte dos nacionais E esse daqui, ó É importado Se você colocar um vermelho desse aqui, ó Vamos colocar aqui pra vocês verem a diferença Ó, rapaziada Se você colocar um adesivo importado Do lado nacional Você consegue ver que ele tem mais brilho Que, tipo assim O reflexo dele Ele não distorce, ó Esse reflexo é distorcido Se liga, ó É mais distorcido Porque não tem tanto brilho Esse aqui é um gloss Que já chega a ser tão espelhado Que nem distorce os reflexos, ó Vocês conseguem ver a diferença A luz certinha aqui E a luz distorcida nesse Então, mano A diferença, se você for ver É grande Mas de preço também, né? O modelo é muito mais caro, né, galera? Tipo Quatro vezes mais Quatro... Muito mais Cinco vezes mais, mano Um metro de um contra o rolo do outro Um metro... Exatamente, mano Gente, isso aqui é tipo Mano Seis mil reais Se eu ver E, ó Esse daqui É o Capu, rapaziada Importado também Fibra de carbono 5D, mano 5D Brabíssimo Olha isso, mano Olha isso Que brilho que tem o bagulho aí Mano, pesadíssimo Então Esse carro aqui Dessa vez vai ficar Mano, já era louco de braia Agora o bagulho vai ficar pesado, irmão Que agora ainda vai só jogar portado nele E o bagulho, mano Vai ficar monstruoso Então E aí? Se a Chidabel levar uma nova rápida assim Sem nada? Farol? Sem para-choque? Sem lanterna? Acho que já é pertinho Pertinho? Então eu vou levar lá A chave tá aqui dentro? Misericórdia Que medo, mano Se o Renato souber isso aqui Com a minha cabeça fora Eu não vou nem deixar ele ver Tirar lá Gente, vou levar o carro no lava rápido E se o Renato veio fazendo isso aqui Sem falar pra ele Ele vai me matar Mas eu não vou nem encher o saco dele Pra falar que eu vou levar o carro dele aqui do lado No lava rápido Tá ligado? Então vamos esperar esquentar E marcha no peãozinho Bom, rapaziada Já deixei no lava rápido aqui, ó Talvez a gente vai buscar eu Esqueça tudo, filho E agora, mano É só esperar Ó, uma horinha tá pronta, hein Vai ser só mais pesadelo, viado Eu juro por tudo Eu juro, viado Você vai falar Mano, que calabalente, irmão Essa semana é a semana dos desafios Porque, ó, já vai fazer o do Thiago Já vai ser o desafio O do Thiago vai ser pesado O do Recorte Vai ser do Recorte Mas do Recorte eu vou estar ali pra ajudar você Você vai fazer, né? É Agora dos caralhos Eu não garanto que eu vou ter tanto tempo Porque ele é chato e demorado, mano Esse carro aí Vamos lá, Chico Acho que esse aí vai demorar também, né? Porque ele tem muita peça solta Tem muita peça solta Muito detalhe Vai ter que fazer todo o body kit que tá solto Vai ter que fazer a lanterna que tá solta Sim Para-choque Fazer com... Nossa Vai dar trabalho, mano Ó, eu chuto no mínimo, ó Hoje é segunda-feira Eu acho que vai chegar sábado E você ainda não vai ter terminado Eu também acho Vamos fazer uma aposta? Vamos Vai dando conta 100 reais? Bora 100 reais então, apostado Vai chegar sábado Você não vai ter terminado Eu vou mandar pra lixa agora Você vai ter que me dar 100 reais Ah, não Mas não é pra fazer rapidão e ficar feio Não, agora vai É pra virgar 100 reais Vamos cortar a rede de porta Cortar tudo a rede Vou não dar nada Foda-se Fazer igual o carro comercial Cortar tudo a rede Cortar tudo a rede já era Vou levar 100 reais embora Não, então eu vou tirar a aposta Tá zoando, vai lá Deixa aí que eu vou levar o carrinho ali Pra dar um talento na revisão Marcha E é isso, pai Ó, uma hora ele traz aí Pra você começar A hora que você for começar Que eu quero vir gravar Eu vou falar pra ele acelerar Quero ver então Falou Então é isso, rapaziada Chegou o adesivo do Skylider Vocês estavam me perguntando Quando que ia chegar Quando que eu comecei a envelopar Hoje chegou Você viu o adesivo muito louco Vermelho Ferrari E hoje a gente começa a envelopar Amanhã já tem vídeo de como tá ficando Bagulho louco E essa semana Eu vou dar um spoiler aqui Eu vou fazer um projeto na Audi Na cor da Audi Por cima do adesivo Que vai bugar tudo, mano Vai ser o único carro do Brasil Desse jeito que eu vou fazer na Audi Tipo, muito louco E nem é envelopamento que eu tô falando Tô falando de pintura De pintura em cima do adesivo De bagulho louco Só um spoilerzinho do que vai acontecer Essa semana, tá ligado? O bagulho vai ser louco, meu irmão Então, amanhã já tem spoiler De como tá ficando no Skyline Que ele vai começar a meter marcha hoje E vocês vão ver, mano Vai ficar muito pesado esse carro Então, vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Pra você não perder nada Tamo junto, valeu Até o próximo vídeo Aguarde, mano Aguarde que amanhã Tem spoiler do Skyline Eu queria tanto falar O que eu vou fazer no meu carro, mano Mas é um bagulho Que eu preciso do profissional O cara tá vindo de outra cidade Lá de Campo Grande Pra vir aqui fazer um bagulho No meu carro Eu não vou dar spoiler Vou espalhar ele chegar aqui Ele vai explicar pra vocês Como que vai ser louco Fui